É clima de carnaval já aqui no Balanço Geral Manhã. Agora 6 horas e 30 minutos, o nosso helicóptero sobrevoa a nossa cidade maravilhosa que já está em clima de folia. Inclusive, as principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro, tranço bem congestionado, mas pra você sair de casa bem informado e sair com um pouco mais de tranquilidade, o Balanço Geral Manhã começa agora pra te informar, passar pra você as melhores alternativas, melhores opções de caminho. Hoje, sexta-feira, 13, 26 graus agora no Rio de Janeiro e o Balanço Geral Manhã está no ar. Seja muito bem-vindo à nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada por você me permitir entrar aí na sua casa. E aí, já se programou pro carnaval? Já está em clima já de folia? Então, o nosso objetivo hoje é passar todas as informações pra você, obviamente, tudo que aconteceu durante a noite e madrugada também, mas hoje o nosso esquema de trânsito, rodoviário, saber como é que estão os aeroportos, tudo realmente com o único objetivo, te ajudar. Deixa eu ver se os meus amigos repórteres já estão em clima de folia também. Cadê eles? Já estão aqui, Alex? Já estão? Estão? Então, ainda não. Ainda não. Estão posicionando ainda, mas já estão em clima já de folia, já estão correndo atrás da informação pra passar pra você aí de casa. E o Rio já vive esse clima de carnaval, né? Deixa eu falar ao vivo com o Leonardo Lara. Bom dia, Léo. Você já está no clima também do carnaval? Esperando, contando os minutos pra esse carnaval. Comprou pra mim. Aí, aí o Léo, aí o Léo. Cadê o dedinho, Léo? Cadê o dedinho de carnaval? Carro alegórico hoje, Lívia. Olha só, durante toda a madrugada, minha equipe foi até o centro da cidade. Os carros alegóricos já estão ocupando as principais vias da região central do Rio de Janeiro. Sinal que é carnaval. Olha só, Avenida Presidente Vargas com vários bloqueios e interdições por conta da chegada desses carros alegóricos. Daqui a pouco, mais detalhes das mudanças no trânsito pra você, amigo do Balanço Geral, não sair de casa desprevenido. Pra você, bom dia também, Lívia. Bom dia, Léozinho. 977 mil turistas estão chegando ao Rio pros quatro dias de folia. E o movimento da rodoviária já começa a aumentar. Mais de 900 pessoas, hein? Bom dia, Fernanda Sanches. ...rodoviária pra acompanhar essa movimentação durante a manhã e a movimentação já é muito intensa, viu, Lívia? Muita gente deixando o Rio de Janeiro e também chegando à nossa cidade. O clima, todo mundo aqui já tá muito animado pra começar a folia, já que hoje é véspera de carnaval. Hoje é o dia de maior movimento, Lívia. Mas já já eu volto. A gente vai saber todos os detalhes da Operação Carnaval aqui na rodoviária Novo Rio também e em vários outros serviços da nossa cidade. Trens, metrôs. Daqui a pouco eu volto, Lívia. E quem vai seguir então, gente, pra Ponte Rio Niterói, pra região dos lagos, é bom se preparar porque a ponte já está bem intensa. Deixa eu falar ao vivo com a Aline Pacheco, que já está no local. Bom dia pra você, Aline. Aline, eu só vejo engarrafamento ali atrás de você pra passar o pedágio. Olha, Lívia, eu vou dar um bom dia a todos e pedir desculpa. Eu tava até rindo aqui, mas é o seguinte. A gente ficou preso num trânsito aqui danado. A gente olhava pra um lado, olhava pro outro. Carros lotados, lotados, lotados. E aí, fica a dica. Se você tá levantando agora, pensando em pegar o carro e vir pra cá, gente, dá pra esperar um pouquinho, um pocão, sair tipo depois de meia-noite. Já tá parado sim, antes das seis horas da manhã já tava difícil. E aí, a dica da ponte Rio Niterói é deixar pra sair depois das dez horas da noite. Mas eu volto daqui a pouquinho pra dizer qual é o melhor, pior período aqui. E como é que tá a situação, Lívia. Daqui a pouco todos os detalhes, então, da ponte Rio Niterói com a Aline Pacheco. E chegou o grande dia. Hoje é o último dia pra concorrer a 100 mil reais na promoção A Sorte é Sua. É, meu amigo, vamos realizar o sonho da casa própria. São as últimas horas pra você concorrer ao super prêmio. Corre pro telefone 995779191. Faça como a Cícera Dias, que realizou o grande sonho da casa própria. Ligue agora, ligue à tarde, à noite, mas liga hoje. Porque a oportunidade é pra amanhã, hein? Você tem até a meia-noite pra participar. Anota o telefone que vai te dar uma casa novinha. 995779191. Uma ligação pode mudar a sua vida. Eu estou aqui torcendo pra você ganhar. Mas você tem que participar muito, ligar bastante e aproveitar a sua oportunidade. Ó, boa sorte pra você. As imagens que você vai ver agora, gente, foram enviadas por um telespectador. Vamos dar uma olhadinha. A peça no chão do ônibus despencou do ar-condicionado em cima da mulher que aparece aí nas imagens. A peça aí, a peça lá, dessa mulher aí, acabou sendo atingida por aquela peça do ar-condicionado, a grade, né? E segundo a pessoa que fez essas imagens, enviou pra gente a gravação, o acidente aconteceu durante a madrugada no ônibus da linha 853, que faz a linha Vila Kennedy, Mato Alto. Segundo os passageiros, o motorista seguiu viagens sem prestar socorro à vítima. Nossa equipe entrou em contato com a empresa de ônibus, mas ainda não tivemos nenhuma resposta. Ling, era esse ônibus que você estava, né? Que você acabou assistindo. É o BRT, foi isso? Ó, o nosso... é, integração do BRT. O nosso auxiliar, que faz todo apoio pra gente aqui dentro do estúdio, estava dentro deste ônibus também. E segundo ele, foi dentro de um ônibus que faz a integração do BRT. E o motorista saiu, né, Ling? Saiu, foi embora, não prestou qualquer atendimento e, por sorte, ela foi atingida no braço. Que, imagina se esta peça, o tamanho dela, imagina se cai na cabeça desta mulher que está aí em pé, imagina o que poderia causar. Ela chegou a tirar foto ali também, o ônibus não estava muito lotado, né? Imagina se estivesse lotado, como é que seria ali. Mas olha só, um ônibus novo que deveria estar em boas condições, aí acontece isso realmente inadmissível. Vamos fazer o nosso primeiro giro de trânsito na manhã desta sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Vamos direto pra Avenida Brasil, na altura de Bom Sucesso. Olha o trânsito aí na Avenida Brasil, está bem cheio. Leonardo Lara, eu vou perguntar, mas meio que sabendo a resposta, né? Outros pontos da Avenida Brasil, como é que eles estão? Olha, o motorista encontra muita lentidão desde Parada de Lucas. Esse ponto em Bom Sucesso de retenção é reflexo do acesso à ponte, a ponte Rio-Niterói, que vive uma manhã de muito movimento. Daqui a pouco a Aline Pacheco mostra pra gente, Lívia. Vamos ver a linha vermelha agora, ver se é uma boa opção. Na altura do Galeão, pra quem quer seguir então pro aeroporto, que vai pro aeroporto a gente vê que por enquanto a situação está tranquila. Mas já começa a ficar intenso, sentido Rio, do centro do Rio, né? Outros pontos da linha vermelha, tem lentidão em outros pontos mais na frente, de repente, Leonardo Lara? Olha, segundo o último informe do Centro de Operações, a linha vermelha tem lentidão na altura de Caxias e também depois da saída pra linha amarela, no sentido centro do Rio. Vamos lá pra Praça da Bandeira agora, saída da Zona Norte do Rio de Janeiro. Dá uma olhadinha que ele segue pro centro da cidade. Cadê a Praça da Bandeira? Temos as imagens da Sete Rio da Praça da Bandeira. Aí, temos aí as imagens pra você. Tá bom, né? Tá bom. Direita do seu vídeo, quem segue então pra região central da cidade e a esquerda, quem vai ali pras proximidades do Maracanã, pra Zona Norte do Rio, é um bom momento pra acessar a Praça da Bandeira. E o nosso Mochilink está em outro ponto da Avenida Brasil, no acesso à Dutra. Ih, Leozinho, que situação hoje pro motorista, hein? É, Trevo das Margaridas, Avenida e Brasil, acesso à Presidente Dutra, Mochilink, mostrando que nesse momento, pra acessar a Dutra, o motorista já vai encontrar uma lentidão. Vamos mudar de posição, saindo da Brasil, mostrando essa alça de acesso, por enquanto está fluindo. Mais lá pra frente, eu já recebi a informação que tem retenção na rodovia Presidente Dutra, principalmente na chegada ao Rio, Liga. Quem vai então, pra sentido centro do Rio de Janeiro, né, quem chega ao Rio de Janeiro vai enfrentar muita lentidão. Quem sai do Rio vai pegar a Dutra. Por enquanto, neste trecho aí da saída da Avenida Brasil, não há qualquer problema. Por enquanto, doutora, você sabe que neste momento tudo pode mudar. E a gente vai continuar falando sobre os serviços pra tentar te ajudar aí neste Carnaval, pra você sair de casa com muito mais tranquilidade. Vamos ao vivo falar com a Fernanda Sanches, que tem informações dos trens pra gente. Eles terão horários especiais durante este período de folia, Fernanda? Olha, Lívia, trens e metrôs terão horários especiais nesse Carnaval. Os trens, a Supervia disponibilizou vários trens extras nesses dias de folia. O metrô Rio, então, tem um esquema super especial, vou passar pra vocês. O metrô funciona desde as 5 horas da manhã de hoje até as 23 horas de terça-feira, 24 horas por dia. Lívia, o serviço não será interrompido em nenhum momento em todos os ramais. Atenção, pra sábado e segunda-feira a estação da Cinelândia vai ficar fechada por conta de blocos de rua que desfilam ali no centro da cidade. E olha, quem vai pegar a linha 2 com destino também à zona sul ou ao centro da cidade, a linha 2 vai estar operando Pavuna-General Osório direto, Lívia. Sem parada, sem precisar trocar de linha, da linha 1 pra linha 2, Lívia. Isso vai facilitar a vida aí de quem quer ir pra zona sul, curtir os blocos da cidade. Atenção também ali nas estações do centro da cidade, as estações mais próximas do sambódromo. Vão ficar abertas 24 horas por dia, mas o metrô Rio pede pra que as pessoas comprem o bilhete antecipado pra evitar as filas, que a gente sabe que é inevitável, Lívia. Agora eu vou chamar a Aline Pacheco, ela tem informações, porque tem esquema especial nas barcas também, Aline. Bom dia. Pois é, Fernanda, eu tava pensando nisso enquanto você falava, e nas barcas não tem esquema não. Tá tudo tranquilo, vai tudo funcionar dentro do esquema previsto de intervalos. A única coisa é que não vai ser aquele esquema de feriadão, vai ser como se fosse um dia normal. Agora, lá nos aeroportos, aí sim, tem esquema especial. Pra gente ter uma ideia, no Internacional Tom Jobim, são esperadas 400 mil pessoas indo de um lado pro outro. Então é um aumento aí de mais ou menos 14% no volume de funcionários durante esse período. No Santos Dumont, a mesma coisa. Agora, vamos lembrar, gente, dia 14 aí de fevereiro, ou seja, amanhã, tem o cordão da bola preta lá na Presidente Antônio Carlos. Então, se você vai viajar, se você vai pro aeroporto, fica ligado, porque a beira-mar vai estar interditada, sai cedo de casa. A gente sabe, né? É muita gente chegando aqui no Rio e muita gente saindo também com uma pessoa que a gente conhece, que nem sob tortura, eu vou dizer, que vai curtir um carnaval aí. Bem aconchegante com o maridão, né, Lívia? Vou aproveitar um pouquinho, sabe? Vou conseguir uns diazinhos de folga. Ó, a resposta tá com você, hein, dona Aline Pacheco. Consegui uns diazinhos, então vou aproveitar também. Mas bem lembrado, o cordão da bola preta, então, vai acontecer ali na região central da cidade. É bom ficar atento, porque com certeza vai dar um nó ali no tranço. Obrigada, Aline, daqui a pouco você volta. Eu tenho chamado do helicóptero da TV Record agora. Vamos lá, vamos ao vivo com o helicóptero da TV Record. Cadê as imagens? Leonardo Lara. Olha, eu vou te confessar, Léo, que tá me dando uma dor aqui no coração. Porque eu vou ter que passar por esse trânsito todo aí na ponte Rio-Niterói. Então, se programe, são 38 minutos pra acessar toda a ponte no sentido Niterói. Tudo parado já no início da subida em direção à região metropolitana. Quem sai de Niterói pra acessar o Rio são 22 minutos já dentro da média. Situação complicada agora pra quem vai pra Niterói. Não tem acidente por enquanto, apenas o grande número de veículos, Lívia. Gente, muita gente aí na ponte. Daqui a pouco a gente mostra mais a situação da ponte pra você. O exército anunciou que vai indenizar os moradores de Deodoro que tiveram prejuízos com a explosão na vila militar. Olha as imagens aí. Dezenas de casas sofreram danos. Muita gente sentiu o chão tremer. Você confere o que aconteceu já já. E tem também a confusão durante um propesto de trabalhadores sem salários no centro do Rio de Janeiro. E como já estamos no clima de carnaval, uma reportagem vai dar dicas de penteados e maquiagem pra brincar nos blocos. É o nosso quadro Paco de Mulher já já. E todas as sextas-feiras você confere aqui. Você já sabe, informação com qualidade pela manhã é só aqui na Record. Então não saia daí que eu já volto. Nesta sexta, nove e meia da noite. Quero comunicar um crime. Pode falar. A gente achou um homem morto. Eu acho que ele é policial e parece que roubou um tiro. Não pode ser bom pra ele. Vitória. Desde que a gente se ligou nesse negócio de desligar, estamos gastando menos com a luz e mais com a gente mesmo. Meu marido hoje até parece o Zé Loreto. Quer dizer, no jeito desligadão, né? Desliga tudo o que é possível. Pra não ter surpresa na conta. E tá valendo a pena. É light? Por uma conta mais light no verão. Light. Conectada a você. Eles foram condenados por crimes e não cometeram. Me tiraram o caramelo. Sem o dever. Será possível recomeçar? Nesta segunda, logo após, Milagres de Jesus. Repórter Record de Investigação. Já passou um minuto, eu volto daqui a pouco com as principais notícias do Rio. Vai sair de casa, vai viajar, não antes de sair muito bem informado, aqui no Balanço Geral Manhã. Já voltem. O autor dos best-sellers Nada a Perder, com mais de 3 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, lança pela Unifro um livro com reflexões bíblicas diárias, que nutre a fé e alimenta o seu espírito. Pão Nosso para 365 Dias é o mais novo livro de Edir Macedo. Adquira nas melhores livrarias de todo o Brasil, arcacenter.com.br ou pelo Televenda 021-3296-9393. Supertela. Supertela. De zoação, né? Precisa amanecer da sua quadrilha? Ben Stiller, Matthew Broderick e Ed Murphy. Juntos? Para de caô. O resto? É comédia. Eu trouxe as tocas. Com pompons, fala sério. Nesta sexta, 10h30 da noite. Roubo nas alturas. Tem um pendurado. Eu não quero morrer. Bom dia para você que chega agora. Nossa programação, 6 horas e 45 minutos. O Balanço Geral Manhã está no ar. Hoje, gente, é sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Para você sair de casa muito bem informado. Vai pegar a estrada? Seja muito bem-vindo. Porque aqui você vai encontrar informação com qualidade e atualizada para você. Vamos falar, gente, de uma explosão que aconteceu na Vila Militar. Os moradores de Deodoro, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, levaram um grande susto com essa explosão. Muita gente sentiu o chão tremer. E quando as pessoas saíram de casa, encontraram um rastro de destruição. Dezenas de residências sofreram danos. A explosão foi na Vila Militar, que fica ali no bairro mesmo. Você vai ver exatamente o que aconteceu na reportagem daqui a pouquinho, aqui no Balanço Geral Manhã. Chegou o grande dia. Hoje é o último dia para concorrer a 100 mil reais na promoção. A sorte é sua. É, meu amigo, vamos realizar o sonho da casa própria. São as últimas horas para você concorrer a este superprêmio. Então corre para o telefone e já garanta já essa oportunidade. 99-577-9191. Faça como a Cícera Dias. Realizou o grande sonho da casa própria. Ligue agora, ligue à tarde, ligue à noite. Mas você tem que ligar hoje, porque é a última oportunidade para você participar até a meia-noite. Anota o telefone, que vai te dar uma casa novinha. 99-577-9191. Uma ligação pode mudar a sua vida. Eu estou aqui, ó, torcendo por você. Boa sorte. Agora é a hora, então, de saber quais são as principais vagas de empregos da semana. Vamos acompanhar. 661 vagas para operador de telemarketing ativo. 300 para balconista. 200 para caixa de supermercado. 160 para repositor em supermercados. 100 para atendente de lojas. 76 para auxiliar de limpeza. 46 para fiscal de caixa. 30 vagas para manteador na conservação de alimentos. Os documentos necessários são... Carteira de trabalho, currículo, número de inscrição no PIS, PASEP, identidade, CPF e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone e site que aparecem aí na sua tela. Mais de 380 mil pessoas devem passar pela rodoviária neste período de carnaval. Então vamos lá, vamos até lá, ao vivo com a Fernanda Sanches. Como é que está o movimento agora cedo por aí, Fernandinha? Olha, não param de passar pessoas aí atrás de você. Movimento intenso, Liv. Essa sexta-feira vai ser o dia de maior movimento na rodoviária, contando aí o período de carnaval. 86 mil pessoas vão passar por aqui. Gente deixando o Rio de Janeiro, mas também chegando na nossa cidade. A gente sabe que a gente tem um dos melhores carnavais do Brasil. Esse ônibus acaba de chegar de São Paulo. A senhora veio de onde? Eu venho de São Paulo. Veio passar o carnaval no Rio por quê? Por que escolheu o Rio de Janeiro? Ah, porque é maravilhoso. Eu vim para Búzios, meu irmão mora aqui e o carnaval aqui é tudo de bom. Tá aí, Lívia. Muita gente deixa a cidade também para fugir da folia, fugir da confusão, mas muita gente gosta do nosso carnaval. Olha só a quantidade de gente chegando. Esse grupo todo aqui veio de São Paulo aqui para passar o carnaval no Rio de Janeiro. A todo momento para um ônibus aqui, parando, voltando. Olha só, essa aqui trouxe travesseiro, toda preparada. Todo mundo, Lívia, preparado, já muito animado para o carnaval aqui no Rio de Janeiro. E olha, é bom ficar atento, viu? Porque aqui no entorno da rodoviária Novo Rio, o trânsito já está bastante complicado. Muitos ônibus chegando e muitos ônibus também saindo daqui. Então tem que ter paciência. Olha só a fila, Lívia, aqui dentro no setor de embarque. Que todo mundo querendo embarcar na rodoviária Novo Rio. Gente, comprou passagem antes, está esperando na fila. E a rodoviária avisa, viu, Lívia? É melhor comprar passagem antes pela internet. Mas quem deixou para a última hora vai comprar agora em cima da hora passagem. Todas as empresas vão disponibilizar ônibus extras caso necessário, viu, Lívia? Daqui a pouco eu volto com novas informações aqui da rodoviária Novo Rio. Quem está saindo, né, você vê a felicidade, não está nem triste. O problema é na hora de ir embora. Aí vem aquela tristeza. Gente, chegando pelas rodoviárias aqui do nosso estado, também pelos aeroportos. E tem muita gente que vai pegar, sabe o quê? A ponte Rio-Niterói. Principal destino é a região dos lagos. Não tem jeito, Aline Pacheco. E quais são os pontos de retenção agora na ponte? Que tal todos, Lívia? Só para você ter uma ideia, no sentido que a gente está aqui em direção à região dos lagos, 50 minutos na ponte. Para na entrada, no vão central, para aqui no pedágio também. E lembrando, já que a gente está mostrando bem essa área do pedágio, se você está indo em direção à região dos lagos, e aí a Lamedação Boaventura, pega a cabine, gente, de 1 a 8. E se você vai em direção à região oceânica de Niterói, pega a cabine de 9 a 14, porque depois que você passa, aí dá aquela confusão ali. Só uma coisa. Para a gente ter uma noção, de hoje, sexta-feira, até quarta-feira de cinzas, a expectativa aqui é de 93 a 96 mil veículos passando de um lado para o outro. Então, mais uma vez, aquela dica. Eu sei que muita gente acordou. Seu dali lá, os carros lotados, lotados mesmo. Aliás, lotados até demais, Lívia. Tem que lembrar, não pode tapar aquela parte traseira do carro, senão você não vai enxergar. A gente, por exemplo, viu, chegando aqui na ponte, um carro vazando gasolina. Tivemos todo o trabalho, paramos, avisamos, o motorista não deu a menor bola e o carro dele estava abarrotado. Olha o perigo. Então, tem esse trabalho aí da ponte, alertando os motoristas, revisão dos carros, não lota muito, gente, e bastante paciência. Sabe o que é melhor? Levar uma aguinha dentro do carro, principalmente se você tem criança. E, de preferência, evitar a ponte, principalmente entre 2 da tarde e 10 da noite. Esse, provavelmente, vai ser o período em que vai ficar parado, parado mesmo. Por enquanto, é bastante lento. Essa é a previsão de 50 minutos aí. Deve aumentar nos próximos minutos. A gente está com o nosso helicóptero sobrevoando aí, mostrando para vocês aí de cima que realmente está puxado esse caminho. Mas depois, chega lá onde você, seu destino final, só vai curtir o carnaval, né, Lívia? Aí vale muito a pena. Imagens ao vivo aí do helicóptero da TV Record. Agora, 6 horas e 52 minutos, que mostra toda a extensão da ponte Rio-Niterói. Desde o início ali, a gente vê o congestionamento, até chegar lá onde está a equipe, junto com a Aline Pacheco. Aí, a imagem agora que a gente mostra, bem pertinho da Praça do Pedágio, aí a equipe está posicionada. A Aline Pacheco mostrou tudo ali pra gente. O cinegrafista também mostrou as pessoas dando tchauzinho ali dentro. Já enfrentou esse trânsito, 50 minutos é o tempo previsto de travessia. Mas não só a ponte que está assim, não. Tem outros pontos da cidade também que começam aquele nó, né? Então, vamos fazer mais um giro pelo trânsito? Começando na Avenida Presidente Vargas, na Central do Brasil. Olha, o trânsito já está bem intenso, diferente do que a gente mostra aí, esse horário da manhã. A gente vê que o trânsito está bem complicado. Oi, Léo. Olha o carro alegórico na pista central da Avenida Presidente Vargas. sinal que é carnaval e, por isso, a principal via do centro do Rio vai ter uma série de bloqueios. Às 11 horas, interdição da pista central da Presidente Vargas no sentido Candelária, Lívia. Olha só, tem agentes da Sete Rio ali do lado bem esquerdo do seu vídeo. A gente vê que os agentes já estão ali na rua. Vamos direto pra linha amarela na altura de Del Caxilho, porque a vida não pode parar. Muita gente tem que trabalhar hoje ainda, Leonardo Lara. Aí, neste trecho, o trânsito parece estar bom. No sentido fundão, o trânsito normal, segundo a concessionária, recebia essa informação há menos de um minuto. Portanto, o motorista que pega a via expressa não perde tempo pra sair da zona oeste do Rio. Vamos lá ver a Via Dutra. É outro ponto também que os motoristas vão pegar bastante. O nosso mochilinho que está ao vivo aí na Avenida Brasil, no acesso à Dutra. Lívia. Direita do seu vídeo, quem vai pra Dutra. Esquerda, quem chega na Avenida Brasil, né, Léo? É aquela lentidão maior, é a alça de acesso de quem sai da rodovia Presidente Dutra pra acessar Brasil em direção ao centro do Rio. Aí o motorista encontra uma situação bastante complicada, não tem acidente, apenas o grande número de veículos, resultado também do congestionamento que já tem na Dutra no sentido Rio, Lívia. Vamos imagens ao vivo com o helicóptero da TV Record? Dá uma olhadinha lá em outro ponto da cidade? Não, não tem agora... Aí, olha que imagem essa, né? Mostra bem o nosso cartão postal aqui. Pode até subir o som dessa música. Vai lá. Vai, Bira. Mostra o som. Uh! Pra as pessoas já entrarem no clima de carnaval. Bom dia pra você que chega. Agora, imagem linda, né, do nosso comandante ali. Já pra você entrar no clima da folia, mas com trânsito, a gente viu ali na imagem. Biscoitos, bolos, iogurte. Qual o melhor cardápio pras crianças levarem pra escola depois do carnaval? A gente vai ter a resposta agora na reportagem. A hora do lanche é uma festa na escola. A criançada come e se diverte com os amigos. E é aqui no refeitório que a gente consegue ver se os pequenos estão mesmo comendo direitinho. Chegamos bem na hora do lanche da tarde. Havia bolo caseiro, bolacha, suco. As crianças fazem fila pra pedir maçã ou acaba sobrando a fruta? Não, até que eles comem bastante maçã. É, gosta? Gosta, gosta sim. Não sobra maçã? Não, não sobra. As crianças que ficam o dia todo nessa escola têm três lanches por dia. Além do almoço, com arroz, feijão, carne, verdura, legumes, frutas e sucos. Na cozinha, é proibido fazer alimentos gordurosos. Gordura saturada é o que leva a criança, quando mais velha, a um risco de doença cardiovascular. Então, um infarto, um derrame, ter um problema com colesterol alto, triglicérides elevado, diabetes. Já a maioria das crianças de meio período leva lanche de casa. E aí acontece o conflito com o cardápio sugerido pela nutricionista da escola. Basta olhar as lancheiras. Para as mães que compram o lanche para o filho levar pra escola, a Erika tem algumas dicas. Ela tenta variar os produtos de acordo com as preferências da filha de três anos. Eu sempre coloco uma coisa mais sólida, como um pão, um pãozinho de queijo. Raramente o bolo, o suco. Ou eu coloco um suco, um iogurte e a fruta. A fruta não pode faltar. Todos os dias tem fruta. Na mesa tem pão integral, frutas, iogurte, suco e até castanha de caju. Pode comer, Cassandra. Ela come bastante. A gente pode pensar numa combinação. Então, se ela mandar o iogurte junto com o bolo, um pedaço de bolo e mais uma fruta, ela já tem todos os nutrientes. A Rafaela. Renata aprovou o cardápio, que segundo ela, tem tudo o que uma criança precisa enquanto está na escola. Mas Renata fez uma observação pra Erika. O suco de caixinha. O suco de caixinha? É, o suco de caixinha. Porque é um produto que contém muito açúcar. Eles são chamados de néctar, na verdade. Não são nem sucos, né? Então a quantidade de açúcar é muito grande. Então, pra consumir todos os dias, muitas vezes, duas vezes por dia, a criança vai consumir muito açúcar. Para o bom rendimento da criança, ela precisa de uma alimentação reforçada. As guloseimas também são permitidas, mas só de vez em quando. Uma sexta-feira, que é um dia típico, é um dia que eles liberam um chocolatinho, um salgadinho, um refrigerante. Seis horas e cinquenta e sete minutos e por falar em saúde, quem planeja encarar uma maratona de blocos deve tomar certos cuidados pra não desidratar ou desmaiar. Fernanda Santos, quais são as dicas para os poliões? Olha, Lívia, muita gente sai de casa cedinho pro bloco de carnaval e só volta à noite. Por isso é preciso alguns cuidados com a saúde. Pra não passar mal, a gente sabe que o calor tá muito intenso aqui no Rio de Janeiro. Por isso eu vou conversar com a Vânia, uma nutricionista. Vânia, tem algumas dicas. Quem vai sair de casa? O que é o ideal de você se alimentar antes de sair, sabendo que vai encarar esse calorão na rua? É, o ideal realmente é consumir uma quantidade maior de frutas, porque as frutas têm líquido e têm fibra, e isso acaba melhorando. E é rica em vitaminas e minerais. Hidratar não é só beber água. Hidratar é beber água com sais minerais. Então, se for consumir bebida alcoólica, aí sim deve beber muita água, quase que a mesma quantidade. Mas tirando isso, água de coco, a gente encontra em todos os circuitos de blocos, tem água de coco, né? Ou então, um suco de fruta. As casas de suco estarão abertas, então trocar talvez o refrigerante por um suco de fruta é uma opção mais inteligente. Se puder levar de casa numa mochila uma fruta, uma coisa mais saudável pra consumir, é melhor, porque a comida de rua, normalmente, é uma comida que pode estar contaminada, e ao invés de você curtir o carnaval, você vai passar o carnaval dentro de casa, né? O ideal é se alimentar bem antes de sair pra evitar comer essas porcarias na rua, né? Evitar gordura, evitar alimentos mais pesados, né, Vânia? É, com certeza, né? A gente tem que lembrar que são quatro dias de carnaval, então não é legal ficar de ressaca, não é legal ficar passando mal com dor de barriga, ou qualquer coisa parecida com isso. O ideal é realmente procurar se divertir no carnaval e aproveitar bem a festa, porque é o Rio de Janeiro, né? Obrigada, Vânia. Você viu, né, Lívia, não tem que aproveitar o primeiro dia como se fosse o último, são quatro dias, tem que dividir aí a energia pros quatro, Lívia. Comida leve, muita água. Obrigada, Fernandinha, agradeço a nossa entrevistada aí por essas dicas que vão, com certeza, fazer toda a diferença pros nossos foliões. Agora, todo mundo quer saber como vai ficar o tempo durante o carnaval. Aline Pacheco, cariocas e turistas vão poder aproveitar a praia, vão ter mudanças, o qual é a previsão pros próximos dias? Igualzinha esse dia de hoje, sol bombando, Lívia, temperaturas altas, máxima esperada de 36 graus. Agora, pancada de chuva pode ocorrer sim, hoje não. Mas na segunda, domingo, também tem uma previsão, fim da tarde, início da noite, vamos só esperar que não atrapalhe aí a brincadeira das pessoas, aquelas pessoas que trabalham o ano inteiro também pra botar um carnaval bonito, isso porque a gente vai estar dentro de uma área de instabilidade, que é um sistema de alta pressão subtropical do Atlântico. Mas a temperatura vai ficar alta, sim, variando de 24, aliás, 36 graus era o que eu falei, né? Já tá aumentando, Lívia. Sábado, por exemplo, 38 graus. Mas dá pra curtir e aproveitar pra hidratar bastante e segurar a onda, porque o carnaval vai ser longo e promete. Promete. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o carnaval. Agora tem uma notícia, gente, que deixou a gente meio sem entender o porquê, né? O exército vai indenizar os moradores de Deodoro, na zona oeste do Rio, que tiveram prejuízo por causa de uma explosão na Vila Militar. Foi um grande susto. As pessoas que moravam ali na região não entenderam nada. Dezenas de casas sofreram danos. Muita gente sentiu só o chão tremer. Vamos ver exatamente o que aconteceu na reportagem de Adriana Rezende. O tremor da explosão foi sentido a quilômetros de distância. De repente foi aquele estrondo, que eu pensei que isso aqui estava desabando. Fátima estava na varanda e ao entrar em casa se deparou com janelas quebradas, portas fora do lugar e o telhado parcialmente destruído. Nas redes sociais, moradores postaram imagens de uma cortina de fumaça que se formou em uma área militar do exército próxima à Avenida Brasil. Grávida de quatro meses, Bruna sentiu o chão tremer. Ela estava almoçando quando parte do telhado da cozinha veio abaixo. Só deu tempo de correr. Eu estava sentada aqui, minha mãe fazendo comida. Quando houve uma explosão já começou a cair o teto. Só deu tempo da minha mãe me puxar e me levar lá para fora. Na hora a preocupação com o bebê. É, com o bebê, porque minha gravidez é de risco. A jovem precisa estar tranquila para não perder o bebê. Mas com esse cenário de destruição dentro de casa é quase impossível. Revoltados, moradores de Deodoro, na zona oeste do Rio, ameaçaram fechar uma das principais avenidas do bairro. A polícia militar foi chamada para conter a multidão. Teremos justiça! Teremos justiça! Isso aqui foi uma explosão que houve há dois dias atrás. As pedras vieram cair aqui, quase machucaram as crianças na rua. O corpo de bombeiros confirmou que foi chamado para atender uma ocorrência no quartel do Exército. Mas que ao chegar ao local foi informado que não havia necessidade de prestar socorro. De acordo com o Exército, a explosão foi provocada por uma falha de cálculo durante a detonação de explosivos. O que teria gerado uma onda de choque em níveis acima do esperado. Ainda, segundo a nota, desde 2012, esse trabalho vem sendo realizado aqui em Camboatá por militares especializados e cercados de todas as medidas de segurança. Não houve vítimas. Mas os danos materiais foram percebidos até em bairros distantes da Vila Militar. Neste prédio, vários vidros foram quebrados. O Exército já começou a fazer o levantamento dos estragos para ressarcir os moradores. Será que não houve um planejamento antes? Será que não mediram espaço geográfico? Tinha tantas casas aqui dentro, tanta criança. Então eu lhe pergunto, será que faltou o planejamento do Exército? Faltou o planejamento de quem? Vou passar essa pergunta, né? Será que faltou um planejamento? Imagina o susto. Você de repente dentro de casa e começa a tremer o chão. Você não sabe o que aconteceu. Aí vê essa nuvem aí de fumaça. Tem uma certa explicação. E depois a gente vê um erro mal calculado. Foi algo mal calculado de explosão. Não pode admitir algo como isso, né? Vamos conversar com o Tino Júnior? Cadê o Tino? Bom dia pra você, meu amigo que está a postos aí já na RJ no ar. Vou te chamar pra bater esse papo comigo, Tino. Porque é um risco grande essas atitudes militares tão perto de bairros residenciais. É verdade, Lívia. Vamos mandar um beijo pro pessoal lá de Guadalupe, de Deodoro também. Eles acabaram sentindo essas explosões do Exército. Eu espero que o Exército, Lívia, entre nessa história e que o Exército acabe pagando os prejuízos que as pessoas sofreram aí. São vidros quebrados, telhados quebrados também, muitas telhas partidas. E graças a Deus ninguém ficou ferido, não foi isso, Lívia? Então, dos males o menor. Agora, tem aquele campo ali do Exército, tem muitas granadas ali, tem muitos explosivos ali enterrados, que até havia o projeto da construção do autódromo do Rio de Janeiro naquela região. E aí depois suspenderam temporariamente esse projeto. E aí o Exército tá tirando ali aquelas minas terrestres que estão ali naquele campo de treinamento. Então, é uma área que tem explosivos, é uma área muito complicada no Rio de Janeiro. E eu vou dizer mais uma coisa, Lívia. A minha vovozinha morava lá em Guadalupe. Eu lembro, quando eu era criança, já tinha história de ter havido uma detonação há muitos anos ali na região de Deodoro, que tinha causado um susto muito grande aos moradores. E os moradores em Guadalupe e Deodoro ficaram em pânico ontem, Lívia. Não, não tem como não ficar em pânico diante de uma situação como essa. Não sabe como é que vai ser o dia seguinte, né? Obrigada, Tino. A gente fica aqui na torcida pra que realmente essas pessoas sejam indenizadas. E vamos ao vivo com o helicóptero da TV Record, que sobrevou a nossa cidade maravilhosa. Vamos dar uma olhadinha aí, Leonardo Lara. Francisco Bicalho com o trânsito completamente parado nesse momento, na imagem do nosso comandante Augusto, sobrevoando a região portuária do Rio de Janeiro, reflexo do acesso à rodoviária e também pra quem tenta chegar na ponte Rio-Niterói, que agora tem impressionantes 50 minutos de tempo de travessia até Niterói. É realmente uma situação bastante complicada pro motorista na região central do Rio de Janeiro, Lívia. É, mas já desde ontem o trânsito já estava caótico, gente. O Rio já está na estrada e durante toda a madrugada o movimento na rodoviária, aeroportos e nas estradas foi intenso. Muita gente, pra não pegar congestionamento mais tarde, preferiu sair de casa à noite. Na ponte Rio-Niterói, a principal ligação entre o Rio de Janeiro e a região dos lagos. Muitos motoristas resolveram pegar a estrada mais cedo, para evitar longos congestionamentos. Um milhão de veículos devem passar aqui pela ponte, de acordo com a concessionária responsável pela rodovia durante o carnaval. Mesmo o número de turistas que, segundo a RioTour, devem chegar ao Rio de Janeiro, vindos de outras cidades e de outros países. O aeroporto internacional do Galeão deve receber 400 mil passageiros. Na rodoviária Novo Rio, a previsão é de que 389 mil pessoas circulem por aqui até a quarta-feira de cinzas. Algumas já saem daqui no clima de carnaval. Ah, é um adereço que está na moda agora. Está na moda, achei bonitinho. Olha aí, é só alegria, carnaval. Apenas nesta sexta-feira, são esperados 86 mil passageiros. A região dos lagos é o destino mais procurado. Muita gente, né? E essa agora, gente, atenção. Você que é pai, você que é mãe, uma ação distribuiu pulseirinhas para identificação de crianças. Durante o carnaval, é comum elas se perderem dos pais. Fernanda Sanches, onde ocorreu esta boa ação? Justamente aqui na rodoviária Novo Rio, Lívia, mais de 12 mil pulseirinhas foram distribuídas para os pais colocarem nos filhos. A pulseirinha tem espaço para colocar o nome da criança, o nome dos pais, endereço e telefone. Além disso, vários agentes da Secretaria de Assistência Social estiveram aqui orientando os pais e os responsáveis na hora de sair com as crianças, principalmente para os blocos de rua. A gente sabe que é uma concentração muito grande de pessoas. Então foram várias orientações para os pais e para as crianças. Os pais, Lívia, o ideal é falar para as crianças, se por acaso acontecer das crianças se perderem, tem que escolher um ponto fixo, não ficar rodando, procurando atrás dos pais. Escolher um lugar para ficar, de preferência pedir ajuda, mas não para qualquer um. Tem que orientar as crianças para pedirem ajuda, apenas para autoridades. Se estiver na rua, guarda municipal, polícia militar, o ideal é pedir ajuda para essas pessoas e a responsabilidade dos pais orientar essas crianças. Lívia, 12 mil pulseirinhas já foram distribuídas aqui. O ideal é você colocar, se você não recebeu essa pulseirinha oficial e vai sair com o seu filho, coloca uma pulseirinha feita em casa, pelo menos algum telefone de contato para facilitar, de acordo com a Fundação da Infância e Adolescência, nesse período de Carnaval, aumenta muito o número de crianças desaparecidas, Lívia. Não custa nada colocar a pulseirinha, não é pessimismo, não, é prevenção. Pensa nisso. Obrigada, Fernandinha. Chegou a hora de mais um giro pelo trânsito. Vamos ver outros pontos da cidade, direto para a Praça Sibélios, câmeras da Sete Rio. Cadê elas? Cadê a Praça Sibélios? A gente tem imagens? Não temos? Temos. Aí, vamos para então ver o Túnel Rebouças, primeiro no Cosme Velho, dar uma olhadinha aí no trânsito na cidade. Os dois pontos do túnel, a gente vê aí que o trânsito está intenso, muitos carros, mas não chega a parar. Mudando as câmeras agora, vamos para o nosso Mochilink, que está na Avenida Brasil, no acesso à Dutra. Lembrando que esse congestionamento que vocês estão vendo, é quem deixa a Dutra, chega agora na Avenida Brasil. À direita, aí onde o trânsito está fluindo, é quem sai da Avenida Brasil e vai pegar a Dutra, região São Paulo, outros pontos também aí da Dutra. Por enquanto, não há retenção. Nosso helicóptero sobrevoa agora outro ponto da cidade. Francisco Bicalho, Leonardo Lara? Ainda na Francisco Bicalho, mostrando que o motorista perde muito tempo nesse ponto. Ainda reflexo da ponte Rio Niterói, há pouco eu disse 50 minutos. Subiu, Lívia, subiu para 56 minutos o tempo de travessia em direção à região metropolitana. Estou desesperada com isso. 56 minutos agora, agora quem vai deixar o Rio vai pegar Niterói, São Gonçalo, região dos lábios. Então, atenção, meu amigo, porque o trânsito está complicado na ponte. Daqui a pouco a gente faz mais giro de trânsito para você. O corpo do supervisor da Sete Rio foi enterrado em Aúma, na zona norte do Rio. Os amigos e parentes estão chocados com a morte de Davi Bezerra da Silva, de 33 anos. Ele era casado e tinha um filho de dois aninhos. Éfeline Bastos conversou com a família. Muito abalada, a mãe do agente conta que Davi era um bom filho, bom funcionário e um excelente pai. Agora, ela não sabe o que dizer para o neto de apenas dois anos de idade. Pai de família está aqui, meu neto, dois aninhos. Nem sabe que o pai morreu. Só pede pelo pai. Mamãe, que deu para o pai. Segundo o diretor de operações da Sete Rio, a empresa está apoiando as investigações da Polícia Civil e espera que o caso seja solucionado o quanto antes. A Sete Rio está dando todo o apoio possível, a Secretaria de Transporte dando todo o apoio, as imagens de dentro do ônibus já foram disponibilizadas para a Polícia Civil. Pelas informações que nós temos das testemunhas, é que teria sido um movimento proposital direcionando o ônibus ao nosso inspetor. Se realmente foi identificado uma culpa do motorista, que ele seja punido. Em um discurso emocionado, a mãe pede justiça. Eu peço por vocês, que são comunicadores, ajuda a gente. Façam a justiça. Façam a justiça que esse mundo está perdido. Mas quando eu tiver gente igual vocês, para ajudar a gente nessa luta, não vai ter injustiça. Cheguei a ficar arrepiada, né? Coitada dessa mãe. E funcionários da Sete Rio foram às ruas para protestar contra a morte do supervisor atropelado por um ônibus aí no centro do Rio. Emocionados, os agentes de trânsito pediram que a polícia investigue o atropelamento, que segundo eles, foi intencional. Isabelle Saleme acompanhou o protesto. Os agentes de trânsito se reuniram no centro da cidade. A morte do companheiro de trabalho não pode ser esquecida. A gente quer justiça, porque eu não quero que seja só apenas mais um. Entendeu? O que acontece? A gente está aí no dia a dia aí, pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer um. O acidente aconteceu na Avenida Presidente Vargas, uma das mais importantes do Rio. O agente pediu que o motorista retirasse o ônibus da pista para não atrapalhar o trânsito. Foi o que bastou para provocar o ataque de fúria. Segundo testemunhas, ele arrancou o veículo e jogou o ônibus na direção do controlador de tráfego, que foi atingido pelas costas. No momento do acidente, Davi Bezerra da Silva, de 33 anos, caminhava em direção à moto, estacionada a alguns metros à frente. O Michael trabalhava na equipe do Davi e viu toda a confusão no momento do acidente, né, Michael? Como é que foi? Fiquei na moto na frente, esperando o Davi pedir o motorista para poder se retirar. O motorista se recusou a retirar o ônibus. Tem que se retirar do ônibus para poder o fluxo andar. Ele se recusou a atirar. E o Davi pediu para ele tirar. Por favor, tira o ônibus. Ele falou que não ia atirar, então os dois começaram a discutir. A polícia civil abriu um inquérito para apurar o crime de homicídio. O delegado responsável pelo caso pediu as imagens das câmeras de monitoramento do ônibus para análise. Queremos justiça, né? Não só eu, como todos os controladores da Sete Ri, que estamos aí no dia a dia trabalhando para melhorar o fluxo. Disse tudo, Michael. Inclusive, no outro depoimento dele, na reportagem do Leonardo Lara, no dia que aconteceu, ele chegou a mostrar, falou realmente que estava lá, que assistiu tudo. repetiu agora este depoimento e disse mais de uma vez que o motorista passou de propósito. Obviamente, a polícia está investigando. E aí, o ônibus informou que o motorista envolvido no atropelamento foi afastado das funções, conforme o pedido feito pela Secretaria Municipal de Transportes. Mas, gente, a gente vê aí o Michael, pai casado, pai de uma criança de dois aninhos apenas. Que resposta dá para essa criança? Como é que o seu pai morreu? Ah, infelizmente, como é que ele morreu? Como é que uma mãe vai falar para o filho de dois anos o motivo do pai ter morrido? Eu não saberia explicar, sinceramente. Morreu porque foi atropelado por um motorista que simplesmente dirigiu, recebeu ordens de tirar o carro, não aceitou e passou por cima de alguém. Gente, você vê o depoimento da mãe pedindo ajuda da imprensa com medo de onde isso vai parar. O que que isso vai acontecer? É justiça que tem que ter aqui no nosso país. Enquanto a nossa legislação continuar falha, são mais pais, mais mães, mais filhos que vão continuar chorando. Porque falta tanta coisa aqui no nosso estado. Esse caso a gente vai continuar. Porque realmente é inadmissível. Pelo Michael e pelo bem da sociedade, o tanto que ele ajudou você a pegar o trânsito aqui no Rio de Janeiro. E não dá pra curtir o carnaval sem maquiagem. Vamos mudar de assunto, vamos falar mais de folia pra gente dar uma aliviada, né? E pra dar mais charme pra quem vai sair no bloco da rua ou na avenida mesmo, a boa pedida é um look com muito brilho. No nosso Papo de Mulher de hoje, olha a imagem aí, que linda a maquiagem. Você vai conferir, gente, como uma maquiagem pode mudar totalmente o resultado de uma foliã. E pode se tornar ainda mais bonita nos blocos aqui do Rio. Nos olhos, cores fortes, brilhantes. E no cabelo, um penteado simples e fácil de fazer em casa. Já já eu te mostro tudo. Fique com a gente. Daqui a pouco tem Papo de Mulher. E tem a campanha também Eu Sou do Rio que está bombando. É um bom momento pra você aproveitar o carnaval e fazer a sua selfie. Eu já fiz a minha foto, já postei várias ontem também. E tá todo mundo fazendo, olha só. Mostre pra todo mundo o amor que você tem por essa cidade. Eu Sou do Rio. É a sua chance de exibir seu orgulho de ser carioca e aparecer em um comercial de TV. Fotografe o seu momento com o Rio e publique nas redes sociais usando a nossa hashtag. Você pode fazer parte da próxima campanha da Record. Saiba mais em Eu Sou do Rio. Eu Sou do Rio.com.br Record. Apaixonada por essa cidade como todo carioca. Faça uma foto sua também no lugar que mais represente o seu amor pelo Rio. Entre agora no site Eu Sou do Rio.com.br e clique em Como Participar pra você saber como é que funciona. Aí você já pode postar nas redes sociais o seu momento especial com o Rio utilizando a hashtag Eu Sou do Rio. E se sua foto for selecionada, você pode se tornar uma estrela da campanha da Record. Lembrando que só quem tem mais de 18 anos é que pode participar. Eu Sou do Rio. E você? Aline Pacheco, por exemplo, é do Rio de Janeiro. Está em um dos cartões postais a Ponte Rio Niterói. Aline, como é que está a situação? O Léo falou ainda há pouco 56 minutos o tempo de travessia. Chegou me dar o calafrio aqui. Exatamente. Começamos o jornal com 50. Chegamos a 56 minutos no sentido região dos lagos no sentido Rio diminuiu um pouco de 23 passou para 17 minutos mas bastante intenso. Agora, Lívia, uma coisa que a gente prestou bem atenção o trânsito começa a ficar parado e aí o que acontece? Tem gente que quer parar para dar uma corrida no banheiro que fica bem aqui. E aí, uma pessoa que estava bem lá no meio atravessou as pistas aqui correndo olha o perigo para vir ao banheiro. E aí o carro passou pelo pedágio deu uma volta lá na frente para entrar aqui no estacionamento. ou seja, não façam isso. Você acha que vai dar sorte toda hora? Não vai dar não. A fiscalização está até passando por aqui está vindo uma moto lá do outro lado a gente não sabe se faltou gasolina se quebrou se foi por motivo de fiscalização mas essa travessia só pode ser feita com a ajuda das pessoas que trabalham aqui na ponte. Fora isso, não sai do carro não espera um pouco segura a onda e ouvir uma musiquinha bota aí no celular aqui na Record para assistir o nosso jornal e ficar por dentro de todas as dicas nessa saída intensa para o carnaval. Lívia? Uma dica vai ao banheiro antes de pegar a ponte que aí você já viu que vai ficar bom tempo lá, né? Obrigada Aline e daqui a pouco você volta atualizando a situação então para quem vai para a região dos lagos. Este é o momento das mensagens especiais aqui, momento de sexta-feira Lucas Campos beijos para você Domingo Júlio Estrela Tayane Dantas Adriano Gonçalves Reginaldo Maciel Carlos Alberto Carla Costa Kelvin Caniello Dan Fernandes Maria da Conceição Ana Nóbrega Renata Carvalho Bruno Fernandes Vânia Souza beijos para vocês beijos para minha prima também hoje Larissa que faz aniversário Fabinho que faz Jaquins e meu outro primo também beijos especiais para todos que fazem aniversário hoje e ó vamos curtir o carnaval mas com responsabilidade então na segunda na segunda e terça eu estarei de folga mas quarta-feira eu mando mais beijos e abraços para você vamos falar de uma confusão na porta da Petrobras no centro do Rio Leonardo Lara foi durante um protesto mais uma vez dos funcionários da Comperge é e mais uma confusão envolvendo a estatal os funcionários que estão acampados em frente à sede da empresa na Avenida Chile protestaram ameaçaram inclusive invadir o local colocaram fogo inclusive nos uniformes são funcionários que de uma empresa que tinha contrato com a Petrobras esse vínculo foi rescindido mas eles ficaram sem os salários e também quem foi demitido não recebeu o que deveria por lei e por isso eles pressionam a Petrobras para que a empresa assuma essa dívida teve um encontro entre diretores da Petrobras e representantes do sindicato mas pelo visto não chegaram a um acordo a gente aguarda os próximos capítulos dessa longa novela que já teve inclusive aquele protesto na ponte Lívia é muito triste essa realidade também desses funcionários obrigada Leonardo Lara vamos fazer mais um giro de trânsito começando com as câmeras da Sete Rio a Avenida Maracanã com o Rui Eurico Rabelo aí que a gente está agora trânsito já começa a ficar parado a gente vê aí e também a gente atravessando fora da faixa de pedestre que perigo a gente mostrar essa imagem da Sete Rio mudando as câmeras agora vamos ver outros ângulos da ponte Rio-Niterói 56 minutos sentido Niterói e 17 minutos sentido Rio-Janeiro vão centrar a gente dá uma olhadinha aí na imagem trânsito bem parado nos dois sentidos grande reta também está bem complicada aí no gasômetro quem chega a ponte trânsito bem ruim e quem sai aí da ponte chega no gasômetro trânsito está bem melhor a Avenida Brasil na altura do Caju vão ver o reflexo da ponte Rio-Niterói isso aí é tudo reflexo de quem vai acessar a ponte Rio-Niterói toda a extensão da Avenida Brasil está bem congestionada vamos ver o outro ângulo da ponte que é o principal destino não tem jeito região dos lagos é a mais procurada e a gente vê agora o helicóptero sobrevoando toda a extensão da ponte Rio-Niterói mostrando que desde o acesso está bem complicado aí chega no voo central grande reta trânsito bem tenso quase uma hora de travessia você que vai sair de casa agora vai para a região dos lagos já vai começar os dias de folia é bom se programar porque vai enfrentar pelo menos uma hora na ponte Rio-Niterói e durante o carnaval a operação lei seca vai entrar em esquema especial Aline Pacheco quais serão os locais onde os agentes vão ficar olha Lívia todo local onde tiver um bloco grande na saída desse bloco e também nas praias da zona sul ou seja vai acontecer também durante o dia não adianta ir para a praia achar que beber uma cervejinha e está tudo bem e atenção mudança na lei ou seja se você for pego embriagado não tem mais aquilo de ser apenas uma ação educativa vai preso sim Lívia vai ter a carteira confiscada ainda vai pagar aquela multa de mil e novecentos reais quem se recusar a fazer o teste de bafoma se não estiver apresentando nenhum sinal de embriaguez vai ter apenas a carteira apreendida e pagar a multa então fica aí o alerta não adianta beber um copo dois achar que está tudo bem se os agentes acharem que você não tem condição está embriagado pode ser preso durante o carnaval Lívia obrigada Aline tem que ter cuidado então com a lente seca está na hora daquele nosso encontro roda aí o nosso papo de mulher é carnaval minha gente por isso o papo de mulher de hoje vai falar de dicas para você ir para a folia mas e a caráter por exemplo olha a unha só da Melissa que unha lindíssima que ela está aqui um degradêzinho já tem até a imagenzinha aqui de máscara como a minha muito bonita essa unha mas e aí o que você vai fazer de cabelo o que você vai colocar na maquiagem a Eduarda vai passar todas as dicas para a gente tudo bem meninas olha Amanda como é que já é bonita né mas você está solteira não não está solteira não né mas quer ficar bonita para o namorado maridão tudo mais né aí tem que ficar daquele jeito para curtir o carnaval não é certo aí você vai ter que ajudar para o marido o namorado não olhar para o lado para ela estar daquele jeito impecável está diferente também né Eduarda é como eu fiz uma pele bem light né assim uma base com pó com tom de pele e uma sombra agora eu vou calarear mais assim a sombra bem forte bem forte para chamar a atenção e o batom mesmo esse é o diferencial então para você encarar aquele bloco que foi chamado de última hora quer ficar bonita sombra forte qualquer um pode fazer em casa então vai coloca aqui na prática para a gente ver como é que é ela pegou o verdinho já fica mais alegre né Eduarda é ela é aquela é um degradê ela colocou o verde no meio prata em cima o azul e olha só o resultado e o batom o batom vou colocar um batom bem forte que aí vai ficar bem chamativo a ideia é essa você tem que chegar assim arrasando no bloco gente é carnaval afinal pronta pronta vamos dar uma olhadinha aqui olha só no resultado olha a Amanda como é que ficou muito mais bonita mas bonita obviamente para ir para uma folia né porque a bonita Amanda já é só que aí esse cabelão ela vai sentir calor Duda faz o que? vai sentir calor então a gente vai fazer um cabelo lateral com um penteado fácil quem está em casa vai conseguir fazer? então vai ensina para a gente como é que faz qualquer idade né Duda é bacana a gente falar isso também não tem idade para curtir carnaval não tem idade mesmo o caimento do cabelo pode jogar ele lateral faz um tupete joga um laque aí vai puxando né Duda vai puxando puxando para fazer essa lateral aqui é uma base e jogou e a Amanda tem um cabelão né tem cabelo para dar e vender e a porta lateral olha só gente vem cá vem cá Duda vem cá vou mostrar aqui chega aqui mais pertinho para vocês entenderem como é que é fácil ela torceu puxou o cabelo todo aqui para este lado e aqui ó fez tipo um coquezinho né um elástico mesmo prende isso e para completar uau finalizado finalizado e aí Amandinha gostou adorei então olha para lá vamos curtir esse carnaval a polia só começou gente papo de mulher de hoje fica por aqui vocês conheceram o Eduardo aqui em Copacabana muito obrigada arrasou e você já vai pronta né já vai curtir bloco daqui mesmo né isso dá um look aqui nessa menina gente com certeza vai ser um carnaval inesquecível na sua vida também papo de mulher de hoje fica por aqui você pode ficar assim tão bonita quanto a Amanda bom carnaval a todos obrigada Duda recebeu a gente também Amandinha ficou linda né e a você de casa muito obrigada também pela sua companhia o Balanço Geral amanhã de hoje fica por aqui aproveite muito este carnaval lógico com muita responsabilidade eu ganhei dois diazinhos de folga segunda e terça-feira não estarei aqui mas vocês estarão em boa companhia o pessoal ficou triste aqui mas eu volto na quarta eu prometo volto na quarta com a corda toda aqui para passar muita informação para você de casa obrigada aproveite Tino Júnior cadê Tino já está em clima de carnaval Tino Tino vai trabalhar já estou em clima de carnaval sentiremos saudades vem Lívia mas quarta-feira eu estou de volta vou aproveitar só um pouquinho só quarta-feira eu vou estar de volta vou sentir falta de todos também aí beijo tá bom jornal pra você boa folga pra você beijo grande Lívia muito obrigado